Conselhar é o melhor negócio para todas as pessoas envolvidas no conflito. Resolver o problema de forma definitiva. É uma atividade que vai resgatar a imagem do judiciário. Resolver seus conflitos da forma mais pacífica possível. Muito positivo, muito válido. Tudo isso facilita demais o acesso à justiça. Uma forma mais direta, mais eficiente e mais rápida. O Poder Judiciário de Pernambuco, para oferecer à sociedade uma alternativa de solução mais ágil, mais célere, mais rápida, criou as centrais de conciliação, mediação e multidão. É uma estrutura composta de uma equipe multidisciplinar, não apenas de advogados, mas de assistentes sociais, de psicólogos. A conciliação e a mediação são técnicas, que eu diria assim, em que não há julgamento por parte do PC. Porque há uma decisão, um acordo, que é feito entre as partes, através da aplicação dessas duas técnicas. Através da mediação, o processo encontra uma alternativa de solução, fazendo prevalecer a vontade das partes. São as partes que constroem uma alternativa para solucionar aquele conflito, para solucionar aquela desinteligência. Aproximar as partes. No nosso sistema, o mediador tem esse papel de aproximação de partes, sobretudo no que tange ao aspecto emocional do conflito. Então ele apazigua, ele permite que as partes retornem ao diálogo. E com o diálogo é que se constrói o acordo. Num procedimento também de mediação, outro item diferenciado, fazendo um paralelo com a esfera judicial também, nós temos a possibilidade de não trabalharmos culpa. Não se trabalha culpa na mediação. Se resgata uma perspectiva de futuro. O que é que se quer efetivamente? Não interessa o que passou, mas a partir de agora. O que é que pode ser feito? Então sempre essa visão, da visão maior, do diferente, do que eles podem fazer diferente, até uma autonomia e um crescimento. Então você se pergunta, se ocorreu isso, o que eu posso fazer diferente agora para alcançar um novo resultado? Já o conciliador, ele tem um perfil, eu diria, mais objetivo, mais prático. O conciliador já vai adentrando no processo, já vai oferecer quais as alternativas mais viáveis para que as partes possam chegar a um denominador comum ou um concesso. Ele atua naqueles conflitos em que há, eu diria assim, não há um problema de ordem de fundo emocional, psicológico. O que há são divergências jurídicas, divergências de ordem patrimonial, onde a maior dificuldade, muitas vezes, é uma divisão. Como dividir equipativamente o problema de fazer com que, por exemplo, o devedor pague a bíblia e o credor receba alguma coisa. Se não é tudo o que ele quer, mas pelo menos o suficiente. Então, assim, há uma mudança, há muito mais um estudo de como solucionar o problema. O problema maior é a solução, não é o problema em si. O problema não pode ser resolvido, não tem como ser resolvido. Então, precisa de alguém que dê ideias, alguém que sugira, alguém que interaja com as partes, participe do problema como se fosse, assim, um amigo das partes. Agora, nós temos como fazer esse acordo dessa forma. Então, esse grau de intervenção do conciliador pode ser equiparado a quase, muitas vezes, a um de um juiz, que ele diz, olha, a lei diz isso, a melhor situação é essa, esse é o possível. Então, ele tem uma tutela muito maior no conflito do que o mediano. Então, ele também tem uma outra função muito importante. Então, além de resolver a questão objetivamente, de forma prática, e isso torna, muitas vezes, mais rápido a conciliação, ele também tem um papel de lavrar o acordo. Porque o acordo precisa ser lavrado, precisa se tomar. O acordo que é verbal, precisa se tomar escrito. Então, ele tem essa função também de codificar o acordo, sintetizar o acordo e transformá-lo em uma decisão através de um contrato, que é o termo de conciliação, que é o termo de conciliação, não é essa? Na arbitragem, o que acontece é que as partes elegem um terceiro. É que distante aos interesses em conflito. E esse terceiro é que irá examinar o processo, examinar as provas para proferir a sua decisão. Então, as partes elegem um terceiro que irá servir de árbitro e proferir uma decisão, ponto, termo, aquele desentendimento. Então, as partes elegem um terceiro. Essa Câmara de Conciliação, ela tem um foco, que é atender essa população em que está inserida a faculdade. Ele é um espaço democrático. Não se paga custas e tudo se resolve através do diálogo. Essa Câmara, ela tem um volume de sessões bem interessante, porque nós temos um convênio com o Primeiro Juizado Especial de Olinda e a doutora Luzi Cleide, ela seleciona uma série de ações que ela acha que são vocacionadas para a conciliação e mandam para que a gente tente resolver através do diálogo, através da mediação. Então, já pode dizer que nós temos uma quantidade bem expressiva de ações, de sessões acontecendo periodicamente. Essas sessões têm uma natureza de consumo no momento. Nas nossas pautas, nós deixamos um espaço para que a comunidade possa vir espontaneamente e pedir mediação. Para a população, é uma revolução silenciosa. Por quê? Porque o sonho do jurista, da pessoa que pensa o direito, é fazer com que a população, na maior quantidade, ela possa se apropriar do direito. O que é isso? Usar o direito para a segurança dos seus negócios, da estabilidade familiar e para resolver seus conflitos. Mas a grande parte da população no Brasil, ela iria a isso. Porque o judiciário, às vezes, é caro, às vezes, é lento. E acaba com que grande parte da população tem que resolver seus problemas através da força, da imignação, da violência. As casas de justiça e cidadania, elas estão diretamente interligadas com o programa de justiça comunitária, que tem sido desenvolvido no Brasil inteiro. Na verdade, Pernambuco, recentemente, criou essas casas de justiça e cidadania, aderiu ao programa que já vem sendo desenvolvido em Brasília, na Bahia e em outros estados. O local, casa de justiça e cidadania, ele existe dentro da comunidade e trabalha com as próprias pessoas da comunidade, que são os agentes de justiça e cidadania, que fazem esses agentes. Justamente, esse trabalho de mediação, de educação e de fortalecimento de redes sociais, acompanhados por uma equipe técnica, que vai dar um suporte na área jurídica, na área de psicologia, na área de serviço social, e também vai dar um suporte no atendimento quando houver necessidade de um parecer ou de algum posicionamento mais técnico para se chegar a um acordo, para se chegar a um entendimento entre as partes. Esse propósito de trabalhar em mediação, educação e redes sociais com pessoas da comunidade é muito positivo, no sentido de que favorece o desenvolvimento ou o crescimento ou o exercício da cidadania por parte dos moradores da comunidade. De que forma? Quem vai transmitir o conteúdo educativo, quem vai traduzir as dúvidas e questões que sejam do interesse da comunidade é o próprio agente, que vai ter uma linguagem mais acessível e não aquela linguagem jurídica, hermética, que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, junto com a equipe técnica, vão ser traduzidas algumas questões, levantados os questionamentos, algumas matérias vão ser debatidas, isso tudo vai ser trabalhado para ser levado à comunidade, isso na parte de educação. A questão das redes sociais, as pessoas trabalham dentro da comunidade muitas vezes desconhecem o que existe lá para ajudá-las. E aí os agentes também vão ter essa função de fazer o intercâmbio entre os diversos serviços que são oferecidos dentro da própria comunidade e também outros serviços que estão disponíveis ao cidadão e muitas vezes por falta de conhecimento ele não procura ou procura de uma maneira não muito eficiente. O programa para a individade é um programa que foi instituído em fevereiro de 2011, então qual é o objetivo das dúvidas? É receber a pessoa que está na situação de superendividamento, tentar resolver essa situação. Não é qualquer pessoa que tem a dívida, é uma pessoa que se enquadra realmente no perfil do superendividado. Então, como é que a gente vai? Na triagem, a gente precisa identificar quem é que está superendividado. Superendividado é aquela pessoa que tem as dívidas, geralmente pagava as suas contas, qualquer pessoa está suscetível a isso, paga as suas contas normalmente, mas aí por um acidente de vida e é esse o aspecto principal, que aí por uma condição alheia a vitória dele, ele não está conseguindo mais honrar os seus compromissos. É uma morte, é uma doença em família, é um divórcio e aí ele não está podendo realmente honrar os seus compromissos e fica nessa situação de superendividamento. Aí qual é o objetivo da gente aqui? A gente faz a triagem, cadastra a pessoa, identifica o superendividado, cadastra a pessoa e marca uma conciliação, uma audiência de conciliação. Essa audiência geralmente é marcada em uma audiência coletiva, que a gente chama. Que aí o que acontece? É o devedor junto com os seus credores. É um trabalho muito social, tá? A gente sai, a gente pode perguntar aos conciliadores, às outras, a gente sai muito satisfeito, porque a gente vê realmente que atinge o objetivo. Desde a inauguração, em 2008, da Central de Conciliação, a gente só tem registrado melhoras. Para você ter uma ideia, em 2008 a gente tinha um índice de conciliação que tinha em torno de 60%. Hoje a gente já consegue atingir mais de 80% de índice de conciliação. Então, ao longo dos anos, esse índice tem melhorado, a cada ano, tanto pela nossa experiência, ao longo do tempo, como pela preparação que essas pessoas, que os conciliadores recebem aqui, para atuar de forma mais adequada a solucionar os conflitos. Nosso índice de produtividade é superior a 80%. Ou seja, dos acordos tratados em mesa, 80% são resolvidos. Isso já tem repercussão, inclusive, em várias de famílias. Quando tem Central, houve uma queda substantiva nos conflitos de família. Hoje os advogados, as partes, procuram a Central. A demanda tem aumentado, as pessoas têm procurado cada vez mais o serviço de conciliação para que traga a solução do seu problema de forma mais rápida. Uma vez que, ingressando com a ação no judiciário, ela pode esperar um tempo muito elevado para que seja resolvido o seu problema. E aqui a solução é feita, a gente tem uma solução num tempo mais rápido. Num curto espaço de tempo, a pessoa já consegue resolver aquele seu golpe, aquele seu conflito, aquele seu litígio, e solucionando assim a sua penência. Tudo isso facilita demais o acesso à justiça, porque, afinal, é a justiça que está patrocinando, promovendo esse foco, de acordo, né, se mudando, eu diria assim, mudando a cultura da litigiosidade para uma cultura de, eu diria, de paz.